Mais de 18 mil pessoas no país estão sendo monitoradas por meio de tornozeleira eletrônica que emite dados em tempo real da localização do preso pelo sistema GPS. Hoje o Departamento Penitenciário Nacional divulgou os primeiros números desde que a medida foi adotada. O monitoramento eletrônico já foi implantado em 17 estados em parceria com o Departamento Penitenciário Nacional. Segundo o levantamento divulgado nesta terça-feira, 18.172 pessoas utilizam o sistema. Em mais de 85% dos casos, a tornozeleira é utilizada por quem já foi condenado pela justiça e cumpre regime aberto ou semiaberto, por exemplo. Agora, o objetivo do Departamento Penitenciário Nacional é que essa medida alcance cada vez mais os presos provisórios, ou seja, aqueles que estão na cadeia ainda sem condenação. E que representam 41% da população carcerária no país. O Depem defende que a política deve ser voltada prioritariamente para o desencarceramento, ou seja, ela deve ter como destinatário o preso provisório, aquela pessoa que não necessariamente tem que ficar no ambiente carcerário, e que, portanto, pode ser monitorada de uma forma mais barata, mais inteligente e com uma possibilidade muito menor de reincidir. A economia é a seguinte. As despesas com o preso sob custódia do Estado são, em média, de R$ 2.500,00 por mês. Segundo o Depem, o custo médio da tornozeleira cai para R$ 301,00 por mês. O valor pode ser até menor, de acordo com a licitação para a alocação do equipamento e os serviços especializados em cada Estado. É, de fato, uma política financeiramente vantajosa e socialmente mais útil, porque a gente evita colocar no cárcere pessoas que não têm o perfil para estarem encarceradas.